Que busquem outros pompas e honras maiores, praças, igrejas, prédios imponentes, prazeres e tesouros, dependentes de preocupações e de sabores. Um verde prado visejante em flores, entre a relva o luzir de água corrente. Um pássaro a cantar o amor que sente, eis o que mais refresca o nosso ardor. O alto penhasco, a selva tenebrosa. Escuros antros, feras fugitivas, alguma bela ninfa temerosa, eis o que vejo. E em pensamento avisto seus olhos como duas luzes vivas, que outra ideia qualquer me afaste disto.